Aí, virei membro do Flow. Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, o Igor está aqui comigo. Só salve família. E hoje nós vamos conversar com o grande Otávio Mesquita, lenda da TV. Oi, né? Nunca vi, cara. Isso aqui tem mais câmera que a minha produtora, velho. Tem? É porque a gente tem que mostrar o Igor, ele é grande. É. De vez em quando vem a mãe do Monark aí também. Não, mas ele falou que ele é pequenininho, não é grande, não. É questão de perspectiva. É, e deixou o Baba também, devia deixar o Baba. Não tá de brincadeira, não. Mas é um prazer estar aqui com você. Eu vou voltar a Mesquita, você pode entrar. E o meu programa, Operação Mesquita, segunda a sexta-feira, depois Danilo Gentili. E o meu nome inteiro é Amaury Júnior Mesquita. Caralho, obrigado, ué. É, mas não é, mas eu achei que tinha ratinho. E caralho, dão. Não vem falar de sexo que eu falo as merda, hein. Demorou, demorou. Tu manja, tu manja. Ah, entrevistei o seu pai num galagueio lá, pô. Você não tem nada. Seu pai era, nossa, teu pai era maravilhoso. Mas para, para! Que é possível, né? Era da época, claro. Mas você tá rindo do quê, rapaz? O meu pai tava lá também. Não, você não tá entendendo. A sua mãe pediu pra eu fazer DNA, senhor, porque você pode ser meu filho. Não, eu não duvido pelas histórias que eu escuto. Eu tô brincando. Caralho. Mesquitinha é uma história parecida, né, cara? Ah, o Mesquitinha? É. A Mesquitinha que, pra quem não sabe quem é a Mesquitinha, é o meu filho, Pietro Mesquita, né, que ele tá... Pietro! Oi! Tudo bem? Sim! Você puxou o seu pai? Não. O que que você tem parecido com o seu pai, que é uma coisa gigante? Nada. Não, eu tava falando do teu primogênito, cara, que é uma história parecida, né? Eu pensei que não. Esse, eu vou te falar. Esse aí, ele tomou um... Ele era muito... Ele é pequenininho, mas é forte, né? Ele toma aquele remédio que é pra você crescer. O GH? É, isso aí. Só que ao invés dele crescer verticalmente, ele cresceu horizontalmente, entendeu? Caralho! Pô, o cara hoje, ele toma o pirocudol, que é um remédio muito bom. Tu conhece isso aí? Pirocudol, eu não precisei tomar, graças a Deus. E o Luiz Otávio, eu conheci depois, né? Porque é um filho meu. É, então, escutou o problema. Aí passa três meses e liga uma advogada, né? Liga uma advogada e fala assim, ó, o senhor tá aqui falando tal, doutora tal. Pois não, não, eu queria falar com o senhor, porque nós vamos entrar com uma ação de investigação de paternidade. Ele falou assim, não acredito! Então é verdade, eu tenho um filho de três anos. Mas não se preocupe que a gente vai fazer DNA. Ele falou, não precisa fazer DNA. Manda foto da pirocudol, se for gigante, é meu filho, pô. Certo? Pô, se for pirocudo, é meu filho que vai ter DNA. Foda-se o seu DNA, pô. Entendeu? Por isso que ele tomou o pirocudol, então. Tomou o pirocudol. Eu dei também pra ele o nocusó, que é pra evitar problemas. Tá certo. Eu quero falar com você. Oi, oi, Luiz. Pai, caralho, você deixou o Viagra em cima da mesa, cara. Ah, porque se não fosse o Viagra, você não diria nascido o seu viado. Pô de caju. Por que você faz a barba atrás da orelha? Por que eu faço a barba atrás da orelha? Por que, por que? Eu vou contar, porque eu operei aqui atrás e essa parte de trás aqui veio aqui pra trás. Eu tive que... Aí eu faço a barba. É, é, é verdade. E por que que você peida todo dia, rapaz? Isso você não contou pra eles. Não, eu abri de contar agora. Quer mais? Contei também que você... Conta da Prochaska. Conta da Prochaska. Ah, da Cristina Prochaska. Que história essa, quer saber? Tá, eu vou contar. Então, quando eu fui fazer aquele carnaval, na Band, muito tempo atrás, era um baile que não era o Galaguer, era um baile normal. Aí tava eu e a Cristina Prochaska, que é uma baita atriz, uma pessoa legal. Cristina Prochaska, aqui uma mesa e eu tava meio que... Tipo, não sei o que, aí, break comercial, aí eu fiquei lá, tomei a aguinha e tal, não sei o que, olhando. Aí, três minutos, né? Aí vem uma baita, uma gostosa, linda, metro e oitenta e cinco, de biquininho. Aquele pompomzinho que tinha de... Biquininho, meu... Ah, aqui é da Bandelettes, foi assim, aqui é assim. Ah, eu quero aparecer no... Falei, calma, querida. Ela foi, não, peraí. Aí peguei a menina, coloquei em cima da mesa. Imagina a mesa aqui, ó. Ela ficou aqui em cima da mesa. E aí a Cristina Prochaska, a atriz, falou assim, ó, Otávio, o que foi? Não deixa aí. O Eduardo, lá, foi um diretor. Que isso, masquita! Tira essa mulher da frente. Não, deixa aqui. Então, duas e meia da manhã. Vamos encerrar, né? Então, tá bom, deixa ela aí. Vai aí. Aí ela começou, assim, tava assim, né? Aí, só que quando acendeu a luz, a moça que estava na mesa, de biquininho, começou Começou a fazer um monte de coisa. E aí a Cristina Prochaska, ok, pessoal, estamos aqui com essa moça ao vivo e tal, desculpe, mas ela tá animada. E ela, eu não vou levantar porque saiu da cama. E ela fazia assim, puta confusão. E aí, de repente, ela vai e tirou a parte de cima. Faz um topless nada. E aí, de repente, bum, primeiro o topless na época, né? Aí, meu querido amigo, essa menina vai, tira a parte de baixo e... Caralho, não é ao vivo? E ficou nua. E antigamente, há muito tempo atrás, década de 70, era bombrilzão, né? Dois bombril e um... Aí, gente, aí o diretor fala pro câmera. Cezinho! Cezinho! Fecha na Prochaska! Fecha na Prochaska! Puta merda! Ele aproveitou a raça e confundiu Prochaska com Chabasca. Ah, entendi! É, fecha na Cristina Prochaska, não na Prochaska. Aí, bicho, aí eu tirei o microfone, caí no chão, todo cagado, mijado. Caralho, mané! Nossa senhora! Você vê? Eu tava lá, eu falei, meu Deus do céu, cazinha! Entendeu? Porra, já tava com dois... Não, eu tava com dois microfones. Os dois estavam... Era dois microfones duros, rapaz. O negócio maluco. Tô com os microfones aqui na... Aí, tava aqui... Vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai dar merda. Por mim, foda-se. Vem embora. Então... Chão, hein, Rollins? Roberto Justos, Mesquite. Estamos aqui ao vivo. E eu queria que você desse uma boa noite para os telespectadores. Oi? Tô jantando, Otário. Tá bom. Roberto, dá uma boa noite só isso. Porque o pessoal falou... Eu falei tão bem de você. Falei que você é o meu exemplo de vida, tá? Deve sofrer isso. Ah, é? Que bom. Então eu tento a seguir um pouco. É? E aqui eles gostam muito... O que você tá, Otário? Você não falou nem o nome. É no Flu Podcast. No Flu Podcast, porra. É o maior podcast do Brasil. Entendeu? Ah, legal. Mas eles gostam muito de você. Por que eles estão perdendo tempo com você? Porque você não vem aqui, pô. Eles querem... Eles, na verdade, eles querem chamar você para vir aqui. É a base do... É a base do... Não tem tu, vai tu mesmo. É. Eu queria que você contasse quem foi o Otávio Mesquita e quem é o Otávio Mesquita hoje. Por favor, fala bem de mim, senão eu vou cortar a mesada que eu te dou. Porque você já morreu? Não, é só uma parte que morreu. Porque se foi o Otávio Mesquita, o dia que você for para o céu, daí eu conto isso. Tá bom. Quem é o... Boas verdades. Quem é? Você quer que eu seja sincero ou seja político? Não, político e falso, por favor. Com caráter, sujeito de excelente coração, cara incapaz de fazer mal para uma mosca, é um cara do bem, mas é totalmente débil, né? Biado. Então, assim, se você quiser falar seriamente contado, você vai ter dificuldade. Porque tudo é uma piada. Eu não vou falar aqui, porque cada coisa que eu peguei, eu fazia o carnaval, cara. Aí eu entrei num... Lá no andar de cima, que era fechado, né? Aquelas camarotes fechadas. Aí tinha um monte de gente, um vizinho de árabe, né? Aí tinha uma moça... Tá aparecendo aí, não? Tá aparecendo aí. E ela, assim, o vento lá, né? Aí quando eu entrei, alô, alô, oi pessoal, oi, não sei o que, quando eu... Tá no arém, então eu tô aqui, tá... Ela tava assim, aí... E ela tava apoiada, apoiada aqui, assim, né? E eu, caralho, mesquita! Eu falei, pô, disfarça aí, velho! Caralho! Domingo agora, quem estiver assistindo o Celso Portioli, eu vou fazer uma coisa que eu não posso falar. Nem o Celso sabe. Tu vai acordar o Celso Portioli com uma buzina. Putz, é que é o Chacoberta, né? Eu acordei tanta gente, garante, quanta... Bom, mas... Era um quadro chamado Bom Dia Legal. Que de legal não tem nada, né, cara? Cara, todo mundo acha que era armado, mas não era armado, não. Eu acordava, eu combinava com alguém da família. Então, um ator, não vou falar o nome, um ator estava no flat, ele era da Globo e tinha fechado a Globo e deu uma entrevista. Aí eu descobri e liguei pra esposa dele, falei assim, olha, vou acordar vocês amanhã. Aí ela falou assim, mas Otávio, eu tenho um problema. Falei, o que que é? Meu marido, fulano de tal, famoso, ele dorme pelado. Falei, porra, põe uma cueca nele que eu vou puxar a coberta. Se eu puxar a coberta, não tem tempo de tapar, na época não tinha pra você tapar a coberta. Aí Otávio, põe uma cueca nele, tá bom. Aí chega, ok, Gugu. Abri a porta, bom dia! Puxi a coberta. Um troglodita, estava com uma porra, de uma estátua da liberdade. Aí o cara, o que é isso? Falei, nossa! Para! Aí eu vi que não tinha, não ia pro ar, né? Falei, o que que é isso? Falei, nossa, que coisa linda. E aquela praga, ô, eu mesmo aqui, tá bom dia legal. Para com isso, para. Aí tira, ele, pô, tira, tira! Pô, sabe? Aí eu tinha, puta, que cagada aí. Teve alguém que ficou super puto, né, num bagulho desse daí? O Carlos Alberto Nóbrega. É? Porque quando eu fui acordar o Carlos Alberto, o filho dele falou assim, Otávio, desculpa, meu pai, cacete, meu pai tem, na época, né, 70, 60 anos. E ele, porra, ele topa, porque ele gosta de você, então vamos combinar. Então tá bom, quando? Então vem agora sábado, às nove da manhã. Ele vai estar, acorda, tá ok. Cheguei sábado, lá em Alphaville, às sete e quinze. Deixaram entrar, porque meu nome já estava lá na porta, na portaria. Entrei, aí a empregada abriu, ah, o senhor tá, mas não, vou chegar mais, mas vou esperar aqui que eu cheguei mais cedo e tal. Pois não, então tá bom. Você pode abrir um cafezinho pra mim? Ela foi, no que ela foi. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí quando eu puxar a coberta, maldinha, o cara tá... Ah! Acordei um monte de meninas também, puxava de calcinha. Caralho! É, na primeira fase eu puxava a coberta, na segunda fase eu puxava a calcinha. Deixa quieto. Tô brincando. Mas aí você fez... Não, a equipe ia embora e eu tinha que puxar a calcinha. Caralho! Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Pietro que tem 12, 11, quando anos tem Pietro? Ô, 12. É sério? Você não tinha o que que fez. Tem 12, 11, 11? Não sei, você tem que saber. Ah, deixa eu ver, Nova Esfora. É 12, pô. Peraí, 58, Nova Esfora, trepa 2, aí é 12 anos. Mas ele, enfim, mas eu sou apaixonado por criança. Boa noite a todos. Otávio Mesquita, o que você acha da Revolução Industrial e da Guerra Fria? Eu acho que existem problemas técnicos no fato mais periódico do sentido mais analista, é pseudo-analítico. Porque se você for analisar que as pleuras podem passar por situações complexas na área econômica, teremos realmente problemas estritamente reserváveis ao momento superpúdico. Entendi. Eu concordo. Dá licença que eu vou embora. Vou embora, dá licença. Por exemplo, eu chego em casa, aí o meu serviço de internet lá me dá... Você vai onde? Você vai? Me jaca. Vai demorar, porque até achar essa porra aí, então. Vai demorar. Cadê? 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 Ele foi me jaca. Desculpa. Tá, vamos esperar um pouquinho aí o Maraquim. Não, não. Tá, vai lá, cara. Eu acho rápido. Não, pode mais. Deixa eu aproveitar pra ele. Pronto, perdei. O galaguer era divertidíssimo. Porra, as pessoas... É, eu acho que o galaguer era um baile muito... Metade era... 25% eram turistas do mundo inteiro que eu nasci divertido. Onde acontecia? Oi? É óbvio, né? Você vai até hoje? Para! Obrigado pelo papo. Obrigado por vir aí. Obrigado por fazer um meio de campo, inclusive, com o Roberto Justo. Ao vivo. Se tivesse marcado, ele ia falar não. E o Roberto não entra no galaguer. Ele vai me comer a toba daqui a pouco. É, eu acho que... Adoro!